Olá, confira os destaques do Jornal da UFES nesta segunda-feira. No ano do seu cinquentenário, a UFES lança nova identidade visual desenvolvida pelo design Rogério Torres. Além disso, a universidade divulgou inscrições de projetos para o Festival de Artes de São Cristóvão. Estudante cearense desenvolve projeto de tijolo ecológico. E mais, há 73 anos, a bomba atômica devastava Hiroshima. As matérias completas você ouve no Jornal da UFES às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações no portal radioufes.ufes.br. Rádio UFES FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.